Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu tenho uma pergunta bem interessante para vocês. Você sabe o que é o Marketplace? Ou melhor, você sabe aonde você comprou sua prensa térmica, sua silhuete, tinta, os insumos para sublimação? Pois é, é sobre isso que eu vou falar para vocês, porque está gerando aí algumas dúvidas em relação a isso com as pessoas que entram em contato conosco pelo WhatsApp. Porque simplesmente eles falam algumas coisas, aí eu falo, por exemplo, qual o problema que está dando? Aí ele não sabe informar, diz que não liga ou que não está esquentando. Eu falo assim, mas você comprou aonde essa prensa térmica? Aí eu comprei no Magalu, lá no Magazine Luiza, no site. Eu comprei no Mercado Livre, eu comprei no LX, eu comprei nas Casas Bahia. Não, você não comprou lá. Lá é uma referência, ou seja, um site, é um Marketplace. E para você que não sabe o que é um Marketplace, vou traduzir aqui para você com português bem claro. É um site com milhões de acessos, e aí esse site como tem milhões, milhares de acessos mensalmente, o que acontece? Eles alugam o espaço para que você possa anunciar lá. Dessa forma, você que está montando sua loja, ou já tem um tempinho no mercado e não está tão conhecido, você precisa anunciar exatamente nesses portais, anunciando, quando alguém pesquisar determinado produto, vai aparecer o seu e outros concorrentes, com certeza. Dessa forma, vai aparecer lá para vocês, né, que você está comprando na loja X, só que muita gente não percebe isso. E aí eu sempre pergunto, viu, está com problema na prensa, ou mesmo que não esteja, aonde você comprou? E aí é exatamente o que eu falei, compra nesses Marketplace, ou seja, nesses sites que tem muitos acessos. E, se referindo a isso, tem um site que é bem focado no nosso nicho, que é o Elo 7. O Elo 7 é bem focado em artesanato, mas está agora trabalhando com bastante sublimação, a parte de silhuete. Então, cara, você pega esse site e anuncia lá a sua loja com os seus produtos. Você cria praticamente um hot site dentro de um site enorme com milhões de acessos. E aí, quando você está pesquisando, por exemplo, vou te dar um exemplo aí. Eu pesquisei uma televisão e aí está escrito, do lado direito, exatamente, é vendido e entregue por Magazine Luiza. Aí sim você comprou esse produto do Magazine Luiza. Porém, no mesmo site, olha só, eu coloquei prensa térmica. Aí apareceu aí o nome dessa loja que eu nunca ouvi falar. Mas, está escrito, ó, você está comprando e está sendo entregue por esta loja. E se você clicar nesse link que tem aí no nome da loja, vai aparecer a razão social, endereço, telefone, etc. Então, é dessa forma que você tem que saber comprar pela internet. Tá certo? Você está dentro de um marketplace. Por exemplo, a comunidade web tem milhares de acessos por mês. Eu poderia fazer uma parceria com as lojas de sublimação de todo o Brasil, para que anunciasse no nosso site, não anunciar como banner, colocasse os produtos lá, tá certo? E aí, em troca disso, nós ganharíamos uma comissão. É exatamente o que acontece com o Magazine Luiza, que é o Magalu, Casas Bahia, Americana, Shoptime, Walmart, enfim, Mercado Livre, OLX. Eles ganham uma comissão em relação a isso. Claro que há uma estrutura com um sistema bem parrudo para gerenciar tudo isso. Tá certo? Aí eu pergunto, você sabe onde você comprou a sua prensa térmica? Você sabe onde você comprou, por exemplo, a sua tinta sublimática? É importante que você saiba, até mesmo que se tiver algum problema, para que você possa entrar em contato diretamente com a loja que te vendeu e entregou esse produto. E não o Marketplace. Porque não adianta você reclamar com o Magazine Luiza, não adianta reclamar com o Mercado Livre, tá certo? Tem que entrar diretamente em contato com a loja. Beleza? Gostou dessa dica aí? Dá um curtir. E aí, me responda aqui nos comentários se você sabe realmente aonde você comprou, caso tenha acontecido isso com você. Se não, o que você tem que fazer? Você tem que procurar a nota fiscal. E já aconteceu de muita gente falar, Alex, cara, faz quatro meses que eu comprei e nem sei onde tá a nota. Então, se der algum problema, ele não sabe nem o nome da loja que ele comprou. Beleza? E aí, qual é a dica que eu dou? Entra no seu e-mail, dá uma pesquisada lá, nos e-mails antigos, que vai tá lá o seu pedido certinho, juntamente até mesmo com a nota fiscal, porque as notas fiscais hoje chegam por e-mail também. Beleza? E aí, gostou dessa dica? Se inscreve aqui no canal, porque tem mais de 200 videoaulas aqui pra vocês, de Corel Draw, Photoshop, sublimação, silhuete, enfim, de diversos assuntos pra agregar valor ao seu conhecimento. Tá certo? Eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web. E não se esqueça, se você precisa de produtos para sublimação, acesse aí loja.comunidadeweb.com.br E se você tá buscando conhecimento de verdade, acesse aí, ó, tem curso online e curso presencial, comunidadeweb.com.br. Beleza? Até mais! Desapareceu um pouquinho aqui... Desapareceu um pouquinho aqui, ó, tem curso online e 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 curso online e